E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Muita gente me pediu, então no vídeo de hoje eu preparei um resumão da primeira temporada de Dark com os principais acontecimentos que você precisa relembrar pra poder assistir a terceira temporada que vai estrear no sábado, dia 27 de junho de 2020. Mas antes eu preciso dar um aviso pra vocês. Esse resumão aqui, ele é especialmente pras pessoas que já assistiram a série e querem apenas relembrar os fatos mais importantes pra poder assistir a terceira temporada sem que precise assistir toda a primeira e a segunda temporada novamente. Por isso, isso não substitui a série se você ainda não assistiu ela. Então eu aconselho que você vá até o Netflix e assista a série inteira, se você ainda não assistiu. Eu vou tentar ser breve, mas ao mesmo tempo deixar o mais completo possível pra vocês. Esse roteiro deu muito, 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 muito trabalho, então eu peço pra vocês já deixarem um like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com algum amigo que você sabe que vai precisar desse resumão de Dark. Queria agradecer também a Mayara que me ajudou mega no resumo dessas duas temporadas, ela tá me ajudando muito. Então muito obrigada, May, minha melhor amiga. Um beijo no seu coração. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Ativa também o sininho de notificação pra você receber sempre as minhas postagens por aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui embaixo pra vocês. Pega a pipoca e bora pro vídeo. Primeiro episódio. A série começa no dia 21 de junho de 2019, quando o Mikahel comete suicídio se enforcando. Ele deixa uma carta escrito, não abrir até o dia 4 de novembro de 2019, às 10h13 da noite. Em seguida já pulamos para o dia 4 de novembro de 2019, alguns meses depois da morte de Mikahel e o dia que inclusive a carta deve ser aberta. A gente já descobre de cara que Hannah, a mulher de Mikahel, ela tá tendo um caso com o Yurik. Claramente, Hannah ama muito o Yurik. O que não é o mesmo caso de Yurik com Hannah. Ele não a ama tanto assim. Peter e Jonas conversam na floresta. E Peter, ele é terapeuta. Então ele começa a conversar sobre os traumas de Jonas. Sobre a morte do pai dele que aconteceu alguns meses atrás. A gente acaba descobrindo também que o Jonas, ele ficou alguns meses fora e está voltando agora para o Wyndham. O garoto diz que ele vem tendo alguns sonhos com o pai e que ele acha que o pai quer dizer alguma coisa pra ele. Como por exemplo, o motivo do suicídio dele. Logo em seguida a gente vê Inês, a avó de Jonas, com a carta que Mikahel deixou. Ou seja, a gente entende que essa carta foi parar na mão de Inês, sem que Jonas tivesse consciência dessa carta. Yurik, depois da sua corrida matinal, chega em casa e a gente conhece Katarina, sua mulher, os seus filhos Marta, Magnus e Mikkel. O Mikkel, que é o mais novinho, ele ama Houdin. E ele faz uma mágica com copos para o seu pai Yurik. A mágica dá super certo e Yurik pergunta como que ele fez isso. E aí Mikkel diz esta frase. Não é como, mas sim quando. É uma coisa que a gente tem que guardar essa cena da mágica, viu gente. Mais tarde, a gente vê a Katarina pegando o moletom do Yurik que ele usou pra correr e acha um grande fio longo de cabelo. Ela também cheira o moletom e sente um cheiro meio estranho. Ou seja, ela já tá captando as coisas. Mas enfim, ela deixa pra lá. Jonas encontra Bartosz na escola. Bartosz é seu melhor amigo e ele diz que tá muito feliz por Jonas ter voltado. Ele também conta, que falou pra todo mundo da escola, que Jonas estava fazendo um intercâmbio na França. Por isso ele ficou dois meses fora. Mas a gente sabe que na realidade não foi isso que aconteceu. Corta então pra delegacia, onde a gente vê o cartaz de desaparecido de Eric. Inclusive, os pais de Eric estão lá na delegacia e se revoltam muito com Charlotte e Yurik. Principalmente porque os pais do Eric acham que eles não estão procurando tanto que eles deveriam procurar o filho deles. Em seguida, temos uma reunião na escola com todos os pais e alunos. Que Catarina, a diretora da escola, organizou pra poder falar sobre o desaparecimento de Eric. Esse é o primeiro momento em que Jonas encontra Marta novamente. E a gente sente que tem alguma coisa no ar. Só que ele descobre que Marta está namorando Bartosz, seu melhor amigo nesse momento. Bartosz conversa com Jonas e fala que pelo visto Eric desapareceu mesmo. Então eles combinam de ir à noite na floresta, atrás das drogas que o Eric vende. Na delegacia, Charlotte comenta com o Yurik que a mãe dele havia ligado novamente pra delegacia. Yurik então vai para a casa da mãe pra perguntar o que tem acontecido com ela. A mãe dele toma muitos calmantes, principalmente por causa do acontecido de 1986, quando o seu filho mais novo, o Mads, desapareceu. E isso aconteceu há exatamente 33 anos atrás. Conhecemos então o quarto bizarro, que é como eu vou chamar ele aqui. A gente vê que o Eric está lá nesse quarto. Na TV toca uma música dos anos 80. O papel de parede de todo esse quarto é azul, com desenhos de raposa. Tem vários bonecos de madeira e de pinha. E no centro desse quarto tem uma cadeira muito estranha. Em seguida vemos Hannah chegando até a usina nuclear da cidade. Que ela trabalha como massagista para Alexander, que é o diretor dessa usina. E ele comenta que está muito tenso, mas que tudo isso vai acabar em 2020, porque vai ser quando a usina nuclear vai ser desativada. Jonas e Bartosz, eles se encontraram na floresta, junto com Marta, Magnus e Mikkel. O Mikkel teve que ir junto com eles, principalmente porque estava tendo uma reunião de paz mais séria de noite. E não tinha com quem ele ficar. Então ele teve que ir junto com eles para a floresta. Enquanto eles estão na floresta, está acontecendo essa reunião de paz lá na escola. E no meio da reunião, o Helg velho, ele aparece, ele sai do asilo, foge do asilo e aparece no meio dessa reunião. E ele não para de repetir. Vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Só que todo mundo acredita que ele é demente, então ninguém leva muito a sério as coisas que ele fala. E Charlotte, a sua nora, ela vai e ampara ele e o leva até o asilo novamente. Bartosz procura a droga de Eric numa poltrona que fica bem na saída da caverna. Só que antes mesmo dele chegarem, Francisca já tinha passado por lá e pego toda a droga. Mas Bartosz pega a droga da mão de Francisca e nesse momento todos ouvem um barulho muito grande vindo de dentro da caverna. As luzes das lanternas começam a piscar enlouquecidamente, assim como as luzes de toda a cidade. E então eles começam a correr, Jonas pega Mikael na mão e sai com ele correndo. Eles correm pela floresta, mas em um determinado momento Jonas, ele se desequilibra e cai. Quando ele levanta novamente, Mikael já não está mais lá. No mesmo momento que isso acontece, que Mikael desaparece, Inês acaba a carta. Chora muito depois de ler o conteúdo dessa carta. Os pais são chamados porque Mikael desapareceu e todos chegam lá com a polícia. O Yuri que sai pela floresta procurar o Mikael, mas ele não acha de jeito nenhum. No dia seguinte, as buscas estão acontecendo na caverna de Winden pra procurar Mikael. Charlotte tá lá comandando essas buscas e ela recebe uma ligação do seu marido Peter. Ele está visivelmente muito abalado, mas óbvio que Charlotte não percebe isso pelo celular. Ele parece que quer contar alguma coisa muito importante pra ela, mas ela diz que tá ocupada e desliga o celular. Nessa busca que os policiais estão fazendo pela floresta, eles acham um corpo de criança. Chamam o Yuri que pra ver se é o corpo de Mikael, mas não é o corpo de Mikael. A criança está visivelmente com roupas dos anos 80. Por fim, a gente vê a cena de um homem de capuz prendendo o Eric na cadeira estranha. Ele fecha as barras de ferro sob os olhos e também pendura uma medalhinha de 1986 em seu pescoço com um fio vermelho. Segundo episódio. 9 horas desde o desaparecimento de Mikael. No necrotério, eles avaliam o corpo que foi achado na floresta. O garoto tem entre 10 e 12 anos e foi morto há cerca de 16 horas. Ele tem queimaduras sobre os olhos que parecem que derreteram. Os dois canais auditivos estão destruídos e os chímpanos estão estourados. Tronti, o pai de Yurik, ele chega em casa bem discreto pra não acordar a sua mulher, Jana. Ele pega a sua blusa e a gente vê que a ponta das mangas da blusa dele estão cheias de sangue. Então ele coloca essas blusas pra lavar. Dentro da delegacia, em uma reunião, eles conversam sobre o corpo que foi encontrado. O menino está com um moletom amarelo com um sol no meio e uma jaqueta jeans. Sapatos e um Walkman clássicos dos anos 80. Dentro desse Walkman, tem uma gravação de uma música dos anos 80 que, inclusive, estava tocando lá no quarto bizarro no episódio passado. Além disso, foi encontrado terra vermelha no corpo, mas não foi encontrado no local onde o corpo foi achado. Ele também tinha uma medalha de 1986 no pescoço, pendurada por um fio vermelho. Yuri, então, entra na sala apressado e chama Charlotte pra conversar. Ele diz que descobriu dentro da caverna uma porta com um símbolo de material radioativo, mas que a porta está trancada. Ele quer que Charlotte abra a porta ou entre na usina pra poder saber se Mikkel passou por aquela porta. E diz que vai tentar conseguir um mandado de busca pra entrar dentro da usina nuclear. Em seguida, vemos Jonas mais velho entrando no hotel de Regina Tiedemann. Ele reserva um quarto pra ele. E ainda a gente consegue ver Jonas dentro desse quarto, cheio de papéis espalhados por todas as paredes. Com ele, também tem um livro escrito por HG. Esse livro é uma viagem através do tempo. Jonas também tem uma mala que abriga uma máquina do tempo. Muito importante ressaltar também que, depois do desaparecimento de Mikkel, Hannah tenta ligar diversas vezes pra Yuri, mas ele não atende nenhuma das vezes. Mais pra frente, a gente vê um homem de capuz arrastando o corpo de Eric, que está da mesma forma, os olhos todos queimados, derretidos, e uma medalhinha pendurada por um fio vermelho no pescoço. No ateliê de seu pai, Jonas encontra um mapa das cavernas de Winden. Nesse mapa está escrito onde está o cruzamento com letra de mão. Ouve, então, outro barulho muito forte vindo da caverna, e as luzes de toda a cidade começam a piscar. Charlotte pega em suas mãos um pássaro morto, e vê que existem muitos outros pássaros iguais àqueles mortos na sua frente. Finalmente, vemos Mikkel saindo da caverna e chegando em sua casa. Ele vê o jornal que está no tapete da porta da casa, que diz que o dia é 5 de novembro de 1986. Terceiro episódio. Mikkel está na porta de sua casa, só que em 1986. Ele entra em casa e chama pela mãe, Jana, que já está abalada pelo desaparecimento do seu filho, Mads. Acha que Mikkel é o seu filho, mas quando ela percebe que não é, ela tenta questionar Mikkel do paradeiro de Mads. Mikkel se assusta e sai correndo da casa. Claudia Tiedemann leva sua filha Regina Tiedemann, que a gente já conheceu nos primeiros episódios, e agora estamos conhecendo ela criança. Claudia leva ela para a escola. A gente percebe que Claudia é claramente muito rigorosa com a filha, e a critica e a coloca para baixo o tempo inteiro. Perdido, Mikkel vai para a delegacia e encontra Egon Tiedemann em sua sala. Ele diz que está procurando seu pai, Yurik Nielsen, que é policial lá na delegacia. Só que Egon acha que isso tudo é uma brincadeira de Yurik, que é adolescente nessa época. Isso porque Egon não vai com a cara de Yurik. Todos os problemas da cidade, ele acha que é culpa do Yurik. E guardem essa informação, porque ela é muito importante mais pra frente. Claudia chega na usina nuclear para o seu primeiro dia de trabalho. Helg adulto é o porteiro e recebe ela. Helg adulto entrega um presente a Claudia, que é um livro que a gente já viu recentemente também, chamado Uma Viagem Através do Tempo de HG. Claudia então entra na usina e sua assistente fala pra ela que Tronte está lá para fazer uma entrevista com ela. Além disso, ela entrega alguns relatórios e números da usina nuclear de 1985 e 86 que Claudia já havia pedido a ela. Claudia fica completamente intrigada com aqueles números e pergunta se realmente eles estão certos, mas a assistente diz que estão certos sim. Claudia então encontra Tronte e a gente já percebe que eles têm um caso. Egon chega na casa de Yurik, mas como a música do quarto de Yurik está muito alta e a porta da frente da casa está aberta, ele entra e sobe para o quarto de Yurik. A música é um heavy metal e a letra da música dela é muito importante, então guardem isso. A letra fala, meu único objetivo é tirar muitas vidas, quanto mais melhor me sinto. Egon então questiona sobre a letra da música e sobre o garoto na delegacia, mas claramente Yurik não sabe do que ele está falando. No hospital, Mikael chora e está muito abalado. E mesmo que Inês pergunte sobre as informações da vida dele, onde ele mora, ele não responde nada. Ela diz então que se ele precisar dela, ela estará ali e ela guardará os segredos dele. Quando ela está quase saindo, Mikael diz então que ele veio do futuro. Mas Inês obviamente acha que ele não está falando sério. Vemos então o Bernard, o pai de Helg, arrumar as suas coisas em seu escritório, que vai ser ocupado por Claudia, já que agora ela é a nova diretora da usina. Ela já chega o questionando pelos números dos relatórios, que não são os mesmos que foram divulgados. Ele basicamente diz a ela que tem coisas que é melhor você não saber, porque não vai conseguir mudá-las. Mas Claudia insiste e diz que quer saber o que aqueles números significam. Ele leva ela até um portão perto da usina nuclear, que vai dar em uma caverna. Claudia então desce nessa caverna e lá ela encontra uma barreira cheia de latões amarelos com o símbolo de altamente radioativo. Mikael então foge do hospital e vai direto pra caverna. Mikael chega dentro da caverna em 1986, enquanto Yurik em 2019 também entra dentro da caverna disposto a abrir aquela porta em que ele encontrou. Então Mikael, que está em 1986, ouve barulhos de alguém batendo em alguma coisa. Que é Yurik com o pé de cabra em 2019, batendo na porta. Mikael então escorrega e quebra sua perna. Ele começa a gritar por socorro, no mesmo momento em que Yurik para de bater na porta e consegue ouvir os gritos de Mikael. E ele na hora fica paralisado. Episódio 4. Vemos Peter e Charlotte saindo de quartos diferentes. Já sabemos então que possivelmente eles devem estar em crise. Francisca briga com Elizabeth, sua irmã mais nova. E nesse momento a gente descobre que Elizabeth é surda-muda. Um ponto muito importante pra gente lembrar, ok? Importante ressaltar também que Elizabeth tem uma personalidade muito forte e é muito esperta para a idade que tem. Peter está num asilo visitando seu pai Helg. E ele tenta entender o que seu pai fala. Já que Helg fica repetindo várias vezes Isso precisa parar, eu preciso falar pra ele. Charlotte está na estrada levando Elizabeth para a escola que a Elizabeth está com uma toquinha de raposa. Ela então para na estrada e arromba uma caixa que diz câmera de vida selvagem. Porque ela acredita que isso vai ser importante na investigação. Charlotte então chega na escola com Elizabeth e fala pra ela esperar Charlotte na escola depois da aula porque ela vai vir buscá-la. Elizabeth confirma e está bem distraída com o seu namoradinho Yasmin. Bom, Francisca sai da escola só que Francisca vai por um caminho de trilho de trem e Magnus vai atrás dela. Ela não consegue ver Magnus. Então ela chega numa parte do trilho e desenterra uma caixa. Ela pega algo de dentro da caixa e coloca dentro da blusa dela. Eles voltam até o vestiário e Magnus a confronta. Ela diz que todos são mentirosos naquela cidade e eles acabam se pegando. Charlotte, ela entra dentro de sua sala e abre os arquivos da câmera de vida selvagem. Então ela pega o horário em que Michael sumiu que foi entre 9h30 e 10h30 e começa a procurar as imagens desses horários. Em uma das imagens ela vê um carro e consegue nitidamente ver a placa desse carro. Ela imprime essa foto e nesse momento a gente vê a transição da imagem que Charlotte imprimiu para a placa do carro verdadeira que é o carro de Peter. Ele que está saindo do asilo depois da visita de seu pai abre a porta de seu carro e fica extremamente chocado porque tem muita terra vermelha no tapete do banco do motorista. Ele fica muito abalado e tenta limpar enquanto Charlotte liga pra ele. Ela então pergunta o que ele queria falar com ela no dia em que Michael desapareceu. Ele diz que não é nada demais mas Charlotte continua insistindo e pergunta se ele estava o tempo todo no consultório naquela noite. Ele diz que sim e que saiu apenas às 10h da noite. Mas é claro que ele está mentindo já que Charlotte tem a prova de que ele estava na estrada naquele horário. Charlotte bate em um trailer de um travesti então Charlotte pergunta a ele se Peter foi o seu cliente na segunda-feira. Ele responde que não vê Peter há mais de um ano. O que meus amigos eu não sei se é bom ou ruim porque se ele não está envolvido com o travesti onde é que ele estava naquele dia em que Michael sumiu? Durante a noite Jonas Velho entra no quarto de Jonas Novo pega esse mapa escreve alguma coisa e guarda ele de novo dentro da gaveta. Charlotte então chega na casa de madeira que pertence à família Doppler ou seja, a família de Peter e Helm. Ela não encontra nada lá dentro da casa mas olha pro quintal e vê um bunker. Ela vai até lá e entra. Lá embaixo ela não encontra nada apenas um porão com bancos de madeira quando ela recebe uma ligação que o Ulrich invadiu a usina nuclear. Charlotte então liga para Peter dizendo que ele precisa pegar Elizabeth na escola já que ela não vai conseguir. A mãe de Azin oferece carona pra Elizabeth na escola mas ela diz que não precisa porque a sua mãe disse que iria buscá-la. Mas o tempo passa e ninguém aparece então Elizabeth decide de ir embora sozinha. Nesse momento também Peter chega para buscar Elizabeth na escola mas ele vê que ela não está lá. Charlotte ainda no carro recebe uma ligação de Peter dizendo que Elizabeth sumiu. Ela vai pelo caminho da floresta que seria o caminho que Elizabeth teria que fazer pra chegar em casa. Nesse momento Charlotte acha a toquinha de raposa de Elizabeth lá no meio da floresta. Quando todos já estão desesperados por Elizabeth ela de repente abre a porta e entra em casa. Ela diz pra mãe que perdeu o gorro mas Charlotte pergunta por que ela demorou tanto já que o caminho não é tão longo. E ela diz que encontrou uma pessoa. Ela tira um relógio de bolso da jaqueta dela e entrega pra Charlotte. O homem que ela encontrou diz que era seu ela diz pra Charlotte. E também diz que o nome dele é Noah. Dentro do relógio a gente vê gravado para Charlotte. No asilo Helg fala com a enfermeira já na cama e diz que precisa pará-lo. A enfermeira pergunta quem e Helg diz Noah. E a gente fica tipo pelo amor de Deus quem é esse tal de Noah? No dia seguinte vemos Yasin andando pelo caminho da floresta. Ele encontra um boneco de madeira no chão um homem para em sua frente e diz você deve ser Yasin Noah me mandou. Quinto episódio Charlotte conta para Elizabeth que Yasin desapareceu e pede que ela conte como é o Noah. Charlotte então contesta Peter sobre o dia do desaparecimento de Mikkel ele tenta mentir novamente mas ela mostra a imagem do carro ela pede então que ele olhe nos olhos dela e diga que não está relacionado com o desaparecimento de Mikkel mas ele só diz que ela pirou e sai Jonas mais velho vai no hotel e pede para que Regina entregue uma caixa para Jonas mais novo ele também diz que vai sair por alguns dias mas que quer manter o quarto lá no hotel ela concorda Bartos que está com as drogas descobre o celular de Eric no meio delas ele tenta descobrir a senha desse celular mas não consegue então quando ele deixa o celular de lado ele começa a tocar então Bartos atende o telefone e o homem diz que é Noah Jonas então chega na casa de Bartos e Bartos diz que falou com o fornecedor de Eric e que eles vão se encontrar hoje à noite na floresta ele pede para que Jonas o acompanhe e Jonas concorda Hannah vai visitar Yuriki e Katarina na casa deles e Katarina claramente percebe a tensão entre os dois ele diz que precisa ir à delegacia e Hannah pede uma carona para ele para voltar para casa já que chovia muito e ela estava de bicicleta na hora que Katarina vai se despedir de Hannah ela sente o cheiro assim como sentiu do muletom de Yuriki no primeiro episódio e aí ela começa a desconfiar mais ainda Yuriki então para o carro na frente da casa de Hannah e diz que não quer que ela ligue mais para ele Hannah se revolta muito e diz que simplesmente não dá para parar principalmente porque ela ama o Yuriki Yuriki então se aproxima de Hannah e ela acha que ele vai beijá-la só que ele acaba abrindo a porta do carro e diz para ela sair e não ligar mais para ele deixar a sua família em paz mas Hannah diz que não vai desistir tão facilmente dele Charlotte e Yuriki conversam na delegacia Charlotte comenta que tem a impressão de que tudo está ligado ela diz que seu avô era viciado em uma teoria do ciclo de 33 anos em que os planetas se alinham Jonas visita o túmulo de seu pai quando Jonas velho chega ele meio que fica filosofando sobre a morte com Jonas e diz coisas que motivam Jonas a pensar melhor sobre suas decisões então em 1986 Hannah adolescente vai com o pai até o hospital porque ele trabalha na lavanderia enquanto ele vai fazer seu trabalho dentro do hospital ela fica lá fora e vê Mikael sentado no banco do hospital ela vai até ele e começa a conversar com ele ele se apresenta com o Mikael e ela com o Hannah Jonas entra no camarim para falar com o Marta e ele fala a verdade para ela ele não estava em um intercâmbio na França ele estava em um manicômio por estresse pós-traumático por causa da morte de seu pai e ele cogita a possibilidade de que se ele nunca tivesse ido para esse manicômio eles estariam juntos no momento então Marta o beija porque a gente sabe também que ela gosta dele e não do Bartos Bartos está num lugar combinado e um carro chega ele entra no carro onde está Noah o carro volta e deixa Bartos no mesmo lugar e isso quer dizer que provavelmente Bartos agora sabe de informações que a gente não sabe que o Noah passou para ele Jonas então chega em sua casa e vê que lá tem uma encomenda para ele em cima da cama dentro da caixa ele encontra uma lanterna bem futurística um medidor de radioatividade e uma carta essa carta é a mesma que está com sua avó porém ela está muito mais surrada Jonas abre a carta e é nesse momento que a gente descobre o conteúdo dessa carta Mikael o pai de Jonas conta que ele é na verdade Mikael que desapareceu no dia 4 de novembro de 2019 e viajou no tempo até 1986 Jonas Velho chega na relojoaria de HG e diz que gostaria de conversar sobre o tempo com ele sexto episódio Charlotte orienta a polícia nas buscas e fala que todas as pessoas deixam pistas ele só tem que procurá-las é nesse momento que enquanto ela fala a imagem foca em uma foto que está lá na escola da turma do sexto B de 1987 e quem está nessa foto? Mikael Yurik pega os arquivos de 1986 de Mads na delegacia ele começa a ouvir os depoimentos gravados em fita e ele vê que o depoimento de sua mãe ela diz que tronte o seu pai estava na casa deles esperando por Mads chegar também mas Yurik sabe que isso não é verdade então ele vai até a casa de sua mãe Jana para tentar descobrir porque ela mentiu ela diz para o filho que ele não estava em casa porque ele estava tendo um caso um caso com Claudia Tiedemann Yurik acaba de descobrir isso e ainda pergunta quem foi a última pessoa que viu Mads naquele dia que ele desapareceu sua mãe responde que a última pessoa que viu Mads foi Regina Tiedemann a filha de Claudia nessa conversa em que Yurik tem com a mãe ela também conta que em um natal os filhos brigavam muito por bonecos e o Mads caiu na mesa de vidro e cortou o queixo Regina abre a correspondência da clínica de mamografia e descobre o pior ela realmente está com câncer Jonas está em seu quarto e abre o mapa agora ele descobre que tem algo escrito no mapa que antes não havia no meio do mapa a gente consegue ver um escrito de caneta vermelha dizendo siga o sinal vai até a caverna e tenta procurar o sinal Catarina chega em casa em cima da mesa ela encontra alguns papéis da conta telefônica em detalhes de Yurik ela pega a conta telefônica para ver e ela começa a ver um número que se repete que é estranho para ela então ela liga para esse número e quem atende Hannah e aí ela liga tudo realmente a traição está acontecendo Yurik chega no hotel de Regina e questiona ela por ela ter sido a última pessoa a encontrar Mads ela diz que se não fosse por Yurik e Catarina Mads nunca teria desaparecido porque ele sabia que ela tinha medo de voltar para casa sozinha pela floresta pelo que Catarina e Yurik fizeram com ela aquela noite amarraram ela na árvore Yurik diz que foi uma brincadeira Yurik joga na cara de Regina que ela que contou para o avô dela que ele estuprou a Catarina só que isso não é verdade e ela fica pera mas não fui eu que contei isso Yurik diz que Hannah falou para Catarina que viu a Regina da delegacia e a Regina fala Hannah a mesma menina que desde os 14 anos é apaixonada por você e faria de tudo para ter você para ela Yurik começa a entender tudo e vai embora do hotel Catarina está no carro ouvindo a rádio e liga para a rádio e começa a falar que a cidade só tem cegos e pessoas falsas enquanto isso aparecem algumas cenas e uma delas é de Alexander abrindo o resultado da clínica de mamografia Yurik está nos arquivos da delegacia e acha a sua ficha na polícia e aí ele vê que está como testemunha Hannah e não Regina Yurik então vai na casa de Hannah para tirar satisfação com ela eles brigam super feio e a parada acaba Peter e Tronte estão no bunker na casa de madeira eles estão esperando alguma coisa e Peter comenta que falta apenas 19 minutos para as 9h17 o que vai acontecer esse horário a gente não sabe Alexander liga para a clínica e descobre que Regina está com câncer e já teve até metástase ele liga para a Regina e fala que ele vai estar lá para o que ela precisar e que ele ama muito ela ela retribui e fala que o ama também então ela entende que ele descobriu Jonas finalmente acha um fio vermelho na caverna e o segue até o final lá no final ele descobre uma porta com os três ciclos escrito ele abre a porta e imediatamente um vento muito forte sai lá de dentro provocando um barulho muito alto ele passa por essa porta e lá no meio ele encontra uma bifurcação que ele pode escolher para que lado ele vai ele escolhe um desses lados nesse exato momento as luzes da escola começam a piscar assim como de toda a cidade Yuri que está no carro com a caixa de pertences de Mads ele vê as fotos de quando eles eram pequenos e ele encontra uma foto em que Mads está com um moletom de sol amarelo que parece ser o mesmo moletom que o corpo da floresta usava Jonas então sai da caverna e vai até o ponto de ônibus de Winding lá ele vê vários cartazes de desaparecido com a foto de Mads chove muito e então uma van para lá na frente do ponto de ônibus e pergunta se Jonas quer carona dentro da van estão Hannah e o pai Jonas ouve o pai falando o nome de Hannah e se assusta então vai embora Yuri que vai até o necrotério com a foto de Mads lá ele vê o corpo com parafoto e também vê que o corpo tem um corte no queixo igual o que Mads fez no natal de 1985 que sua mãe conta episódio 7 Yuri que conversa com a mulher do necrotério para saber se é possível que o corpo tenha resistido 33 anos ele podia ter sido conservado mas a moça diz que não principalmente pelo estado das roupas e do corpo um homem pede para que Egon vá até a usina nuclear para interrogar os funcionários ele encontra Helg o porteiro e começa a conversar com ele sobre o sumiço de Mads Helg diz que estava no seu turno da noite quando o Mads sumiu combina com Egon o dia de ir até a delegacia na terça-feira às 10 e meia da manhã mas Egon faz perguntas do mesmo jeito e Helg fala que foi embora de carro pela estrada rural Egon anota em seu caderno por que não pela estrada da floresta como uma pergunta para fazer para ele no dia na terça-feira esse caderno em que Egon anota as coisas agora está na mão de Yurik em 2019 onde ele vê essa anotação ele vai então procurar o depoimento de Helg na polícia mas vê que não tem nenhum depoimento ou seja Helg não apareceu para depor sobre o caso de Mads Yurik liga para Charlotte e diz para ela sobre a anotação de Helg ela não leva a sério já que Helg é muito demente e acha que isso não tem nada a ver Charlotte que está na floresta perto da usina percebe que tem uma trilha que desvia da trilha original então ela segue essa trilha de pneus de carro e vai parar no portão da usina que dá para as cavernas aquele mesmo que a Claudia entrou alguns episódios anteriores ela desce essa caverna mas não encontra nenhum latão amarelo com símbolo radioativo em vez disso ela encontra uma porta que está soldada e ela não consegue abri-la Yurik entra no quarto de Helg escondido e tenta questionar sobre onde está Mikkel e o que ele fez Helg fica completamente apavorado e os aparelhos que medem a sua batida do coração eles aumentam muito a gente não entende porque ele fica tão apavorado mas a gente vai descobrir já já porque ele fica tão assustado Jonas então entra no hospital e vai até a parte de fora onde Mikkel está sentado com o Inês e está disposto a levá-lo de volta para 2019 mas Jonas velho aparece atrás dele e diz que ele não pode fazer isso tendo em vista que se ele levar Mikkel de volta para 2019 ele vai apagar a sua própria existência ele diz também que quando você faz uma escolha você deixa de fazer outra desse jeito é uma vida por outra então ele tem que decidir o que ele tem que fazer Katarina está esperando o Yurik em casa e ela comenta que sabe da traição eles acabam brigando e ela avisa que sua mãe ligou para ele dizendo que tinha uma coisa para contar Yurik vai então até a casa de Jana sua mãe ela diz que uma semana antes de Mads desaparecer ela esqueceu de contar isso para a polícia mas ela viu um reverendo brigando com um homem do outro lado da rua ela diz que viu hoje o mesmo homem não o reverendo o outro homem que ele brigava e ela sabe que era o mesmo porque não estava nem um ano mais novo e tinha a orelha danificada Yurik dentro do carro vê um pino de jogo amarelo e ele lembra da frase que Mikkel disse para ele não é como mas quando Charlotte entra no banco de madeira e vê um papel de parede azul de raposa que compõe o quarto bizarro Jonas volta para sua época por isso as luzes começam a piscar em toda a cidade e em todas as épocas enquanto as luzes piscam Helg tira os aparelhos lá do asilo e foge Jonas também queima a carta do pai enquanto chora Yurik entra de novo no quarto de Helg mas não o encontra lá encontra apenas um boneco feito de madeira aquele que Yasin encontrou na floresta alguns episódios atrás e também o livro Uma Viagem Através do Tempo dentro do livro como marca a página está uma medalha de 1986 pendurada por um fio vermelho ele vê Helg entrando na floresta e o segue liga para Charlotte mas caiu na caixa postal ele diz a pergunta não é quem sequestrou as crianças mas sim quando eu estava certo foi Helg mas não agora em 1986 então nós vemos Helg adulto saindo do bunker com o corpo de Yasin da mesma forma que os outros corpos a medalhinha no pescoço e os olhos queimados ele sai carregando o corpo enquanto Noah está lá dentro do bunker ele tem uma tatuagem nas costas na parede aparece escrito 5 de novembro de 1953 Noah pega um giz e escreve 9 de novembro de 1953 oitavo episódio nesse episódio todas as cenas estão intercaladas em uma única cena de HG e Jonas Velho conversando sobre o tempo e eu vou tentar separar alguns dos pontos mais importantes dessa conversa no terreno onde está sendo a construção da usina nuclear e Gonjovem chega com seu carro de polícia porque dois corpos de dois meninos foram encontrados lá na construção nós sabemos que os corpos são de Yasin e Eric Yuri que segue Helg por dentro da caverna só que em determinado momento ele se perde de Helg mas ele acha o sinal do fio vermelho e segue até o final lá no final ele encontra a porta do Sikmundus Criatus Est entra vê as bifurcações vai para um outro lado que não foi o que o Jonas escolheu e sai em 1953 Yuri que sai da caverna e corre pela floresta HG e Jonas conversam HG contra sobre a triqueta que é o símbolo dos três ciclos ele diz que nada está completo sem uma terceira dimensão não existe apenas em cima e embaixo existe o meio também essa informação ela é muito importante mais pra frente principalmente na segunda temporada ele diz que no buraco de minhoca tudo está interligado não é só o passado que influencia no futuro mas o futuro também influencia no passado Helg criança chega em casa e sua mãe é bem rigorosa ela briga com ele por conta das roupas sujas quando seu pai chega a gente vê que ele é bem diferente do que a mãe ele é bem carinhoso com o Helg Helg vai até a casa de madeira da família e brinca no bunker quando ele está saindo ele encontra alguns bad boys que batem nele quando Yurik aparece correndo pela floresta espanta os bad boys e dá alguns conselhos pra Helg como ele tem que se defender Yurik então sai da floresta e chega na estrada um carro para e uma mulher sai de dentro ela pede algumas informações pra Yurik e ela se apresenta como Agnes Nielsen e o seu filho Tronti Nielsen ou seja o pai de Yurik Yurik então chega na relogioaria de HG lá ele encontra o HG novo e pergunta novamente em que ano eles estão ele diz que em 1953 Yurik então senta bebe água e se recompõe na relogioaria quando duas meninas chegam é Jana e Inês bem mais jovens Inês conta sobre os corpos que encontraram lá na construção Yurik apavorado questiona ela mais uma vez sobre esses corpos pensando que um deles pode ser o de Mikkel ele então vai até a delegacia para saber o que está acontecendo Yurik chega à delegacia e pergunta para o delegado que é Egon sobre os corpos ele diz que seu filho também desapareceu e quer saber se um dos corpos é o seu filho mas nenhum deles é Mikkel ele pergunta também se sabe onde está Helge um velho de 70 anos mas Egon diz que o único velho é Bernard o pai de Helge e a Yurik entende que na verdade nessa época Helge é criança então ele vai atrás de Helge e o encontra na frente de sua casa Helge percebe que Yurik não fala coisa com coisa sai correndo e Yurik sai correndo atrás dele para pegar ele eles vão parar lá na cabana de madeira e Yurik começa a bater na cabeça de Helge com uma pedra até parecer que Helge morreu ele pega o corpo de Helge e joga lá dentro do bunker Egon chega em casa e a mulher apresenta Agnes a ele Agnes diz que seu marido morreu e que ela foi para Winden porque a avó dela morava lá Egon então quando vai perguntar o nome da avó que é uma coisa que eu queria muito saber Claudia chega dizendo que Gretchen sumiu ele cogita a possibilidade de ela estar com Helge então vai até a casa dos Doppler e pergunta sobre a cachorrinha mas a mãe diz que provavelmente não estaria lá porque ela odeia animais e ele não traria uma cachorra para casa ela vai procurar Helge no quintal mas não o encontra então nota que ele desapareceu vemos uma cena também em que tronte criança sobe a manga de sua blusa e tem diversas queimaduras de cigarro charuto no seu braço aparece uma parede com todas as fotos de todos os personagens todos interligados por barbantes e vemos Claudia bem velha analisando essa parede para finalizar HG diz que tudo isso é uma teoria mas Jonas diz para ele e confirma que realmente existe viagem no tempo e que esse buraco de minhoca de viagem no tempo foi criado por um incidente na usina nuclear Jonas então pede que ele conserte a máquina do tempo HG fica um pouco perturbado por ver aquela máquina do tempo e não entende como ele conseguiu ela ele pede para que Jonas vá embora e ele vai HG no mesmo momento que Jonas vai embora pega outra máquina do tempo de cima da sua estante que é idêntica a essa que Jonas trouxe só que mais velha então corta para a HG jovem que acha a jaqueta que Yurik esqueceu na relogiaria dele dentro da jaqueta tem um celular de Yurik nono episódio a máquina do tempo funciona o episódio começa em 1953 Bernard o pai de Helg diz que vai à delegacia para questionar sobre o desaparecimento do filho Egon então conversa com seu parceiro e sabe que Doppler está lá para falar sobre o seu filho e diz ao parceiro que ontem um homem foi até lá perguntando por Helg Claudia procura com Tronte a Gretchen na floresta e ela diz algumas coisas para Tronte como ele parecer o James Jean e que ele fará muito sucesso com as meninas da escola nesse momento a gente vê que ele já tem algum climinha a senhora Tiedemann está vestindo um vestido de Agnes que a coloca na frente do espelho ela inclusive fala que as coisas mudaram muito entre ela e o marido o Ygon e pergunta sobre o marido de Agnes que ela diz que ele morreu mas que ele não era um bom homem e que agora ela está livre então rola meio que um clima entre elas e a senhora Tiedemann meio que desconversa e sai Yuriki então anda todo ensanguentado pela estrada e Egon passa de carro e vê ele então os dois saem correndo pela floresta e Egon consegue pegá-lo Egon então o prende e o leva para a delegacia Helg então abre os olhos no bunker ele realmente não morreu e é aí que a gente entende que o futuro pode sim influenciar o passado no futuro Helg tem essa coisa na orelha porque Yuriki quis matá-lo a máquina do tempo funciona e abre o segundo dispositivo então vamos para 1986 um garoto de máscara corre pela floresta e ele parece que foge de algo ou alguém ele para atrás de uma árvore e estanca o sangue de um ferimento Cláudia entra novamente naquela caverna com os latões amarelos e liga o medidor radioativo ela vê que a radiação lá é muito alta quando ela começa a ouvir latidos de cachorro então quem aparece Gretchen nem um ano mais velha em 1986 Regina encontra Alexander muito ferido ele salva ela de uma briga com Catarina e diz que não pode ir ao hospital então Regina sugere que ele vá para a casa dela para que ela possa cuidar dos ferimentos dele vemos Alexander adolescente já recomposto andando pela floresta ele para em uma árvore ele pega então uma sacola que dentro está sua arma e também dois passaportes um dos passaportes é o dele só que o nome não é Alexander o nome é Boris Cobalt e o outro que é a foto de um outro menino que está escrito Alexander Cooler enterra tudo e coloca lá debaixo da árvore só que Hannah estava olhando da árvore de trás Alexander já arrumado entra no escritório de Cláudia para pedir um emprego já que Regina disse que ela podia ajudar Cláudia primeiramente fala que não tem nada mas Alexander insiste então ela dá um trabalho a ele mas ele não pode contar isso para ninguém aparece então Cláudia e ele na caverna e ele soldando aquela porta de ferro que a gente viu a Charlotte encontrando em 2019 só que ela estava soldada quem soldou foi o Alexander em 1986 Hannah vai então até a usina para fazer uma massagem em Alexander lá ela mostra a sacola de Alexander ou seja ela está com o conteúdo da sacola ela viu ela pegou aquilo e chantageia ele mas apenas a coisa que ela quer é que Alexander acabe destrua Yurik então ela vai até a casa de Hannah Catarina chega super exaltada e acha que ele está com ela só que ela cansa quando Hannah diz que tudo acabou com o Yurik Hannah então diz pra ela que ela que acabou com tudo com o Yurik e ele queria deixar Catarina porque não a amava mais e ela ainda tem coragem de colocar a mão em cima da cabeça da Catarina pra consolar ela a máquina do tempo ainda começa a rodar muito rápido e a produzir energia vemos então Bartosz entrando dentro do carro de Noah e que ele aceita a oferta que Noah fez a ele mas a gente não sabe que oferta é essa ainda na relojoaria Claudia chega até a HG e leva o esquema da montagem da máquina do tempo e pede pra que ele monte pra ela essa máquina do tempo décimo episódio nós voltamos desse episódio para o dia do desaparecimento de Mikkel Peter chega até a cabana de madeira lá ele recita algumas frases de aceitação quando uma luz muito forte chega em seu rosto então uma massa meio que abre um portal e um corpo cai de dentro desse portal ele vê o corpo que é o corpo que foi encontrado no dia do desaparecimento de Mikkel e vê que é Mads Peter liga pra Tronte avisando que é sobre Mads Tronte chega lá e vê o corpo do filho achando que isso é impossível nesse exato momento Claudia entra no bunker e diz que tem muitas coisas pra explicar pra eles mas que antes eles precisam deixar o corpo de Mads no lugar que ele tem que ser encontrado vamos para o dia 12 de novembro de 2019 Jonas conversa com sua avó Inês sobre seu pai se ela já sabia de tudo isso ela entrega então a ele a carta de seu pai que ele queimou alguns episódios atrás e ele fica tipo meu Deus mas eu queimei essa carta que já sabia de tudo no começo ela achava que Mikkel fantasiava um pouco as coisas mas ela foi entendendo aos poucos Yuri que em 1953 é preso e sua foto é tirada no momento em que ele é preso então ele descobre que o delegado que o prendeu é Egon e diz pra ele meu único objetivo é tirar muitas vidas quanto mais melhor que o Egon disse lá em 1986 com o Yuri que adolescente enfim todo um paradoxo aí a gente entende porque o Egon tem tanta implicância com o Yuri Charlotte liga para Peter para saber quando que Helg desapareceu quando era criança Peter diz que em 1953 então Charlotte começa a encaixar um pouco as coisas Noah e Helg conversam na frente da igreja Noah conta para ele que quando ele era pequeno um estranho veio até eles e alugou um quarto na casa deles ele parecia que tinha acabado de sair da guerra esse estranho ficava no quarto ao lado do dele e ele falava durante a noite uma noite ele falou algo bem claro nada é em vão nem uma respiração nem um único passo uma única palavra nem a dor um eterno milagre dele Noah diz que somente depois que descobriu a dor ele entendeu essa frase do estranho diz então para Helg que a dor não manda mais nele Helg então se firma e pergunta quem será o próximo Noah diz que será Jonas Kahnwald Jonas entra na caverna e sai em 1986 Inês recebe então a mulher da assistência social e pede para adotar Mikkel a moça da assistência parece um pouco contrariada no início mas concorda e Mikkel vai morar com Inês Jonas chega no hospital e vê Noah lendo o livro para Mikkel enquanto ele dorme Helg então sai de trás da porta e apaga Jonas enquanto isso Charlotte procura nos arquivos de 1953 o desaparecimento de Helg e ela vê a foto do acusado do desaparecimento que é Yurik e ela fica completamente chocada então ela recebe uma ligação de Peter que pede que ela vá até a cabana Jonas então acorda no quarto bizarro Jonas velho abre a janela desse quarto e conversa com ele diz que ele não pode tirar Jonas lá do quarto porque se ele tirá-lo de lá ele não vai se tornar o que ele é hoje muito complexo e fala que eles são a mesma pessoa Helg então está dirigindo na chuva e um carro bate com tudo nele ele sofre um acidente mas não morre o que a gente vê é que a pessoa que bateu no carro dele o Helg velho e ele está morto Noah então está no carro com Bartosch e diz que tudo vai começar Jonas velho vai tentar destruir o buraco de minhoca mas ele não percebe que isso vai possibilitar a sua criação diz que Cláudia mentiu pra ele e que todos são peças no tabuleiro existe dois grupos lutando pela viagem no tempo a sombra e a luz Noah diz que ele é a luz e que Cláudia é a sombra Noah então passa o seu caderno para Bartosch Jonas mais velho abre o portal lá no buraco de minhoca naquela transição e começa toda a destruição nesse momento Helg e criança que está no bunker todo ensanguentado e Jonas que está no quarto bizarro eles veem uma massa um portal se abrir então eles conseguem ver um ao outro desse portal eles se encostam e Helg vai parar dentro do quarto bizarro e Jonas vai parar dentro daquela sala com todas as fotos que Cláudia analisavam ele sai dessa sala e vê que ainda está em Winden só que em um cenário totalmente apocalíptico cheio de cinzas por todo lado várias pessoas que são sobreviventes encontram Jonas e uma das meninas que está entre os sobreviventes diz a ele bem-vindo ao futuro ele não sabe mas nós sabemos que ele está em 2052 bom gente esse é o resumão da primeira temporada espero que vocês tenham gostado espero que tenha ficado claro deixa aqui nos comentários qualquer pergunta que você tenha sobre Dark que eu posso responder em algum vídeo pra vocês ou aqui nos comentários mesmo não esquece de compartilhar com um amigo porque isso me ajuda muito aqui principalmente com esse vídeo pra ele chegar em mais pessoas que talvez precisem desse resumão um beijo e até a próxima